Então, fala aí galerinha do Perfect Exile, primeiro vídeo de 2021 aí, é claro que agora eu tô tomando um pouquinho de tempo aí pra essas épocas festivas, o Perfect Exile não tem muita informação, mas se lembrando que eu falei no vídeo passado, dia 4 termina flashback, dia 7 de janeiro tem o anúncio da nossa nova liga, dia 12 termina Heist, dia 15 de janeiro começa 3.13 se nada ocorrer errado. Mas vamos fazer um pouco de retrospectiva, esse vídeo é mesmo um pouco pra mostrar o porquê que eu gosto tanto do Perfect Exile, é claro que vindo de um fanboy, de um cara que gosta do Perfect Exile, é difícil você ficar apontando só defeitos, tá? Mas eu acho que o trabalho que eles fizeram nesse ano, eu acho que foi excelente, tá? E eu gostaria de mostrar algumas coisas, porque a gente sempre quer aquilo que é perfeito, a gente sempre quer o negócio rodando redondinho, Mas lembre-se, o Perfect Exile é uma empresa índia, é uma empresa pequena, é uma empresa que cresceu, pegou mais funcionários, fez acordo com empresas grandes e agora tá começando a expandir. Mas desde o começo do ano até agora aí eu vi várias melhorias no jogo e é por isso que eu gosto do Perfect Exile do jeito que ele é, né? Eu acho que as mecânicas que eles vão introduzindo liga após liga, os testes que eles vão fazendo de liga após liga, eu acho que tudo isso vai acrescentando no jogo e vai criando pra gente novas possibilidades possibilidades e novas expansões, né? De expandir o nosso pensamento e é por isso que eu gosto muito do Perfect Exile. Mas vamos falar algumas coisas assim, porque todo mundo reclama que o Perfect Exile é isso, que o Perfect Exile é aquilo, que essa liga foi aquilo, que essa liga foi aquilo, mas a gente esquece também de falar das coisas boas do jogo, né? E vamos ver aqui, eles deixaram essa página aqui, eu vou deixar pra vocês o link na descrição e o que aconteceu nesse ano de 2020 pra gente então, beleza? Então, como sempre, eles conseguiram lançar 3 ligas, normalmente eles lançam 4 ligas por ano, porém, por causa dessa pandemia, eles tiveram que fazer um atraso aí e colocaram ela pra começar em janeiro, tá bom? Mas a gente teve 3 ligas, né? Delirium, Harvest e Heist, e se não fosse pela pandemia, provavelmente nós teríamos a nossa 4ª liga durante um ano, tá bom? Então, eles estão falando aqui que eles ainda continuam trabalhando no Perfect Exile 2, que ainda não tem data, e no Perfect Exile Mobile, porque querendo ou não, é uma empresa em expansão, tá? Então, tem lá o Perfect Exile 2 em desenvolvimento, tem o Perfect Exile Mobile e eles ainda estão lançando essas ligas aí pra gente, tá bom? Que eles vão trazer mais notícias pra gente aí em 2021, tá bom? Então, eles conseguiram aumentar ainda aí mais 2 funcionários aí, então, beleza? Eles fizeram mais de 90 patches e updates, né? Dentro do jogo, tá? Mais de 347 artigos publicados, né? Eles bateram o recorde mundial deles, né? De 237 mil players online, tá bom? E mais de 7,5, né? Ao redor do... Sério, mais de 7,5 milhões ao redor do mundo Aumentou 17% mais de horas jogadas, né? De comparação a 2020, porém, eu acho que também tem aí a questão da pandemia, então o pessoal jogou mais Falou ali que o Perfect Exile ganhou um prêmio, tá bom? Coisa importante aqui, ó Por exemplo, o Vulkan, né? O Vulkan, cara, sei lá, cara, da minha live, assim 80% das pessoas que usaram o Vulkan falaram que o Vulkan melhorou muito A otimização E tem sempre aqueles 20% ali que, né? Ah, ele não rodou, travou, crashou, não deu certo, né? Cada máquina é uma máquina Cada coisa instalada dentro da sua máquina é uma coisa diferente Então, tipo assim, tudo trabalha de maneira diferente Mas o Vulkan agradou o grande público E eu acho que foi uma melhoria bem grande, tá bom? Lançaram ali na Epic, né? E mandaram também pro macOS também Que foi uma grande expansão que traz mais players Pra jogar com a gente, né? Então, melhor aí pra nós, né? Eles melhoraram a Steam Pet Notes Que é uma coisa que a galera reclamava muito, né? E depois que melhorou, eles acharam outros problemas Ah, agora é assim Agora se esqueceram Lembra que eles realocavam E depois baixavam Depois se realocavam de novo E agora tá bem mais rápido Tá bem melhor Eles prometeram, né? No ano passado A Stash Folder E as Tabs Affinishing As Tabs Inteligentes Então, veio Foi bem no finalzinho Mas tudo bem Chegou em 2020 Isso aí foi bem legal Colocaram vários eventos, né? Como MyRim Endless Delve Flashback, tá bom? Que foi bem interessante Tá bom? E colocaram ali O Silver Play Button Ali, tá bom? Então No dia 7 de janeiro Eles vão estar Anunciando, então, né? A nossa nova expansão Da 3.3 Eu não sei quem vai fazer A cobertura ali ainda Mas se não tiver ninguém Fazendo cobertura Eu posso fazer uma cobertura também Mas normalmente Eu gosto de ficar no canal De outros streamers ali Olhando Conversando com o pessoal E reagindo ali As coisas que vão vir Então, cara Por mais que o jogo Esteja no estado Que ele está agora Eu já vi muita melhoria Muita melhoria Números de players Números de pessoas Pessoas novas Que chegam na live Todo dia perguntando E as coisas estão andando O jogo está crescendo O jogo está expandindo Eu acho que nesse ritmo O PFXA Ele está muito bem Então eu acho Que ele está bem legal Não se renderam A nada A peito winter Então está tudo rodando Bem cegadinho Os supporter packs estão ali Estão rodando As skins E etc, etc, etc Então 2021 A gente espera Que essas melhoras Continuem Que o jogo progrida Que o jogo se desenvolva Que o jogo fique melhor E que tudo dê certo Para 2021 Então agora a gente Aguarda aí Ansiosamente Se eles lançarem Mais alguma notícia Entre hoje Dia 1º até dia 7 Eu vou atualizando vocês Mas assim Vamos ver também Algumas coisas positivas Que aconteceu no jogo Lembrando que tipo Não tem como fazer O jogo perfeito Não tem como agradar 100% Da comunidade Tem alguém que vai reclamar Tem alguém que vai botar defeito Tem alguém que vai falar tal coisa Mas eu não vejo assim É um jogo que eu gosto Eu me divirto Eu estou sempre variando Está sempre vindo coisa nova Estou sempre testando coisa diferente E o jogo consegue sobreviver E faz por isso que eu já jogo Perfect Exile Há duas semanas Que nem a gente fala Lá na live Por isso que eu já jogo Há tanto tempo Perfect Exile Beleza Então vou deixar esse link Na descrição Caso vocês queiram dar uma olhada Mas só mesmo A Embromation Para manter o canal ativo Beleza Então que nós tenhamos Um ótimo 2021 Não só no Perfect Exile Mas nas nossas vidas Também E que tudo dê certo Para a gente Lembrando que 2020 Foi só o trailer E 2021 é o filme Então vamos ver O que aguarda para a gente Valeu gente Até mais